Bom, pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como consultar a situação de irregularidade do empregador. Eu vou mostrar aqui o passo a passo. Você pode fazer o mesmo passo a passo que eu vou fazer pelo computador ou pelo celular, fica a seu critério. Quando você faz a consulta de irregularidade do empregador, você consegue ver se ele está regular perante o FGTS, que é uma condição obrigatória para todo empregador, tá? Ele precisa se relacionar bem com os órgãos de administração pública e com instituições oficiais. Então, vamos lá que eu vou mostrar aqui o passo a passo. Como vocês podem ver, aqui eu estou no Google. Aqui no Google, você pode digitar consultar situação de irregularidade do empregador. Depois que você terminou de digitar, você pode colocar para pesquisar. E o primeiro site que vai aparecer, pessoal, é justamente o da Caixa Econômica Federal, onde você vai conseguir fazer sua consulta. Então, você clica aqui. Depois que você clicou, você vai ser direcionado para essa página, onde você vai fazer a consulta. Aqui você pode fazer a consulta de duas formas. Através do CNPJ da empresa, ou se você quiser, você pode também optar por utilizar o CEI. Se você não sabe o que é o CEI, é o cadastro específico do INSS. Esse cadastro, geralmente, ele é usado para pessoas que são pessoas físicas, mas que elas estão equiparadas à empresa. Ou seja, elas são pessoas físicas que têm o mesmo status de uma empresa, tá? Então, se esse for o seu caso, no caso, você trabalhar para um empregador que tem um CEI, você vai colocar aqui o número do CEI. Vai selecionar o estado, tá bom? Depois que você selecionar o estado, você vai ver essas letras aqui, esse código. É só você digitar nesse espaço aqui embaixo. Caso não esteja legível para você, tem como você clicar aqui para fazer a troca, tá? A página é atualizada, envia um novo código para você. Tem a opção também para você escutar aqui as letras e números. E é isso aí. Depois que colocou, escolheu o dado que você quer, o tipo de inscrição, se é CNPJ ou se é CEI. Colocou o número, por exemplo, deixou o CNPJ, colocou o número do CNPJ aqui. Selecionou o estado, é só você digitar esse código aqui embaixo e clicar em consultar. É simples e rápido, espero ter ajudado. Quem queria saber como fazer a consulta de regularidade do empregador, se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.